Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui da Tevão. O vídeo é esse mesmo, como vocês podem ver no título. Vamos mostrar alguns carros da oficina. O Ale vai vir aqui hoje também pra ver como que está ficando o carro da Leca e fazer algumas coisinhas do carro dele. Então se você não viu o vídeo que nós soltamos sobre o carro da Leca, é só você clicar aqui no card aqui em cima que está aparecendo o vídeo. Então você pode acessar ali o vídeo do carro da Leca pra ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Então já aproveita, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva se você não é inscrito e o bacana é que você pode ativar o sininho das notificações pra receber a atualização de todos os vídeos. Eu vou mostrar pra vocês esse Gol. É um Gol que está fazendo suspensão fixa, está aqui no alinhamento. O que você fez desse Gol? Vai de suspensão fixa, alinhamento, balançamento das rodas e cambagem. Gol louco hein mano? Esse carro aqui hein? Aí ó então galera. Golzinho, feito com uma puta. Vou mostrar aqui pra vocês ele. Temos esse Fusion que está na suspensão a ar fazendo o Fox. Aí temos esse Golf. O Golf está na suspensão a ar também. É um Golf que ele fica bem baixo. É um carro que fica muito louco. E aí É esse Modo? Eu sei lá. Me ei. Eu sei lá. O que é isso? O leca, tem um amassadinho do lado da Solange, aonde que a gente pode levar pra consertar? No martelinho de olho Ah, ela foi esperta Dessa vez ela foi esperta Já tá treinada Já tá treinada Mas se eu precisar pintar, tacar uma massa aí, aonde que eu devo levar? Na piscina LED Na piscina Não fala ou não fala mais? Mas ela aprendeu? Aprendeu, leca, já? É difícil, né? E pior que, cara, sem sacanagem Isso daí Você, de tanto conviver, você fala errado Sim Muita coisa Falta funilaria Muitas vezes eu falo errado Você pega a funilaria, a funilaria e vai, né? Pega isso também Tá baixinho, né? Tá bem baixinho, né? Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.